Oi vizinha, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje é o nosso último vídeo da playlist de Páscoa sem Coelho 2022, né? Porque ano que vem, se assim o senhor permitir, nós estaremos aqui compartilhando mais mesinhas de Páscoa sem Coelho com vocês. E hoje eu vou colocar a mesinha do café da tarde, porque a gente vai à noite para a casa da minha sogra e aí eu não vou ter como colocar mais a mesinha, porque eu só volto depois do feriado para casa. Então eu decidi colocar hoje uma mesinha de café da tarde ali na sacada, que vocês sabem que eu amo. E já vou gravar para vocês, então essa vai ser a minha última mesinha. Vocês ficaram loucas lá no Instagram falando da ovelhinha que eu mostrei no último vídeo aqui de Páscoa sem Coelho e hoje eu vou usar ela, gente. Então vou mostrar para vocês aqui, ó, as coisas já estão aqui na mesinha que eu separei que a gente vai usar hoje, lá na sacada. E vou mostrar para vocês, a gente vai colocar essa mesinha juntas e bora lá. Antes, claro, se você ainda não está inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho para receber os próximos vídeos e se gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha, tá bom? Agora sim, vamos lá. Então já separei aqui, ó, tudo que eu vou usar nessa mesinha. Eu estou em dúvida só do pratinho de sobremesa. E na realidade eu estou mais para esse do que para esse aqui também. Estou em dúvida porque esse é um tonzinho também que eu vou gostar de ver na mesa, né, já que eu estou usando aqui, ó, madeira, estou usando esses tonzinhos de branquinho, um bege, marronzinho, né, então eu quero continuar nessa pegada. Mas esse pratinho aqui também, ele é bege, não sei se vai dar para ver direitinho, ele não é um branco, ele é bege mesmo. Não sei se dá para ver, a leiteirinha ali é branca. Mas enfim, eu não sei, mas eu estou mais com esse aqui. Posso ser que eu use esse mesmo, mas de todo jeito eu vou mostrar para vocês como vai ficar com esse também. Como é só trocar o pratinho, eu vou mostrar para vocês as duas opções, mas acho que eu vou ficar com essa aqui. Aqui também eu não sei ainda se eu vou usar essa leiteirinha aqui, se eu vou usar esse bolinho branco, eu sei que eu vou usar esse daqui. Esse daqui eu vou usar para colocar o suco de uva, mas eu também gosto muito de café, né, gente? Então eu queria tomar um cafezinho, aí eu não sei se eu coloco aqui, né, só para mim. E o salmo vai tomar suco de uva e... ou se eu coloco aqui uma água quente para fazer o café cremoso, não sei, vou ver. Aqui eu vou usar, né, para colocar os pãezinhos. Eu também não sei se eu vou trazer só para a mesa pães ou se eu vou fazer pão de queijo, gente, mas de toda forma vai ser aqui. Eu acho que vai ser os pãezinhos mesmo. Essa mesa eu quero trazer ela bem suco de uva e pão, basicamente isso. Também quero colocar umas uvinhas, mas eu quero ela basicamente no corpo e no sangue, sabe, representando o corpo e o sangue de Jesus. E aí coloquei aqui também esse meu porta-guardanapo. Ele é de papel craft, escrito Ele Vive. Ele é um conjuntinho que eu fiz com uma Eloísa. Ela fez lugar americano, porta-guardanapo, né, e aí eu vou usar ele porque está nesse tomzinho aqui, ó, de marrom. Vou usar, mas eu não vou usar o lugar americano. O lugar americano vai ser esse daqui. Inclusive eu segui a dica lá que eu dei para vocês no último vídeo aqui de Páscoa Sem Coelho, que foi de fazer um lugar americano com pelego, gente. Olha só, eu comprei o tecido, né, e aí eu comprei no dia que eu fui na rua com mãe, inclusive é o último vídeo aqui no canal, e aí eu comprei o pelego, gente, ó. Fiz hoje. Fiz um videozinho para colocar aqui para vocês verem como foi, tá bom? Vou deixar o vídeo rolando agora. Fiz hoje. Como vocês viram aí, gente, eu já cortei as duas unidades, eu vou fazer só dois mesmo. E aí o que eu usei? Só uma tesoura e uma base de MDF para fazer a medida do meu, tá bom? Mas aí a medida, o formato fica a critério. Tem que ser uma tesoura bem boa, essa daqui não é muito boa, e deu um pouquinho de trabalho. Tem um... teve até uns pedacinhos que ficaram meio tortinhos, não ficou legal. Esse aqui eu peguei o jeito, né, esse aqui foi o primeiro, aí aqui o segundo já ficou melhorzinho. Mas o primeiro deu umas desengualadazinhas, porque a tesoura não é muito boa, viu? Então procurem uma tesoura bem boa para vocês cortarem o pelego. Voltando, então vocês viram que foi bem fácil, foi só a base de MDF como medida, né, e usei aqui a tesoura para cortar, só isso. E aí vou usar também essa tagzinha aqui, porque ele vive, eu posso criar no amanhã, que eu já mostrei aqui para vocês também. Hoje eu vou usar assim, já até coloquei aqui para vocês verem como vai ficar. Vou usar um raminho de trigo, né, na taça, e aqui vai ser servido suco de uva, né, então vai ser assim, achei muito bonitinho, achei que ficou muito legal. Então esse raminho aqui é para colocar na outra taça, esse daqui foi o que eu comprei no dia que eu fui na rua também com mãe, cortei ele um pouquinho, não sei como eu vou usar ele ainda, mas vou usar ele nessa mesinha também. Os talheres vai ser esse daqui, e essa daqui vou usar também, que é, já mostrei aqui para vocês também, a coroa, né, que na verdade era uma guirlanda que eu comprei, não tá focando. Pronto, focou. Que na verdade era uma guirlanda que eu comprei, e aí fiz de coroa, né, então eu uso ela para representar a coroa que Jesus usou. E aí eu vou usar ela também nessa mesinha, coloquei aqui minhas torinhas, né, minhas bolachinhas de madeira. Os guardanapos vai ser esse daqui. Obrigada, Zoe. Zoe! Venha para cá! Os guardanapos vai ser esse daqui para continuar nessa paleta de cor, né. E aí, nossa ovelhinha também, gente. Eu não vi a hora, gente, de usar a minha ovelhinha. E aí eu vou usar aqui para prender a tagzinha na taça, como eu falei para vocês. Esse prendedorzinho aqui, esse mini prendedor. Acho que eu mostrei tudo, gente, então vamos lá colocar essa mesinha e ver o resultado final. E aí Amém. 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 Pronto, gente, ficou assim, ó. Coloquei os pãezinhos, coloquei aqui o trigo juntamente com as uvas. E aí vocês podem estar usando aquela outra lá também que eu já falei, porque aqui em casa eu tinha só a verdinha. Coloquei aqui, gente, olha que coisa mais linda. Veja se eu posso com isso. Coloquei aqui a ovelhinha segurando a coroa, né? Então o cordeiro e a coroa que ele usou no momento do sacrifício, né? Coloquei aqui também pra gente trazer o suco de uva. Olha como ficou aqui, porta guardanapo com guardanapo. E a nossa mensagem aqui também. Então eu vou só colocar também o leite. Decidi que eu vou usar a jarrinha mesmo, né, a leiteira. Vou usar pra colocar leite quente pra mim fazer meu café cremoso, né? Gente, como vocês viram, não tem muitas opções na nossa mesa. Não tem bolo, não tem muitas frutas, enfim. Eu usei realmente o que eu tinha aqui em casa e também eu gostei muito dessa ideia de trazer mesmo o pão e o suco de uva. Ficou algo muito especial porque, de fato, a gente tá aqui fazendo aquilo que ele disse pra fazer em memória dele. Lá em 1 Coríntios 11, 23. E, enfim, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem tão valiosa, tão importante, que foi a morte e a ressurreição de Jesus, que foi o sacrifício mais bem feito em toda a história da humanidade. A sua família possa entender o verdadeiro significado da Páscoa. E esse aqui foi o resultado da nossa mesinha. Eu vou só colocar aqui o suco de uva, né, como eu falei pra vocês. E o leite quente aqui, e eu vou mostrar pra vocês o resultado final do final. E o leite quente aqui, e eu vou mostrar pra vocês. E o leite quente aqui, e eu vou mostrar pra vocês. Espero que, de alguma forma, vocês tenham se inspirado pra colocar uma mesinha do verdadeiro significado da Páscoa na casa de vocês. Sabe ensinar através da mesa, pros filhos, pra família. Enfim, gente, eu tô muito feliz finalizando essa playlist de 2022, tá? Como eu falei, ano que vem eu quero trazer mais vídeos e mais inspirações pra vocês. Eu amo fazer isso. E o que me deixa feliz é saber que vocês gostam, que vocês reproduzem de alguma forma, que vocês se inspirem de alguma forma. Enfim, fico muito feliz com todo o retorno que eu recebo aqui, lá no Instagram. E mais uma vez eu queria aqui falar que a verdadeira Páscoa se trata do nosso Cordeiro. Jesus veio ao mundo, morreu por nossos pecados, foi pregado numa cruz, usou uma coroa de espinhos, e tudo isso por mim e por você. A verdadeira Páscoa se trata de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Leia 1 Coríntios 11, 23, leia a Êxodo 12, enfim, busquem entender o verdadeiro significado da Páscoa. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração e te trazer essa certeza desse verdadeiro sacrifício que foi tudo pensando em você. Agora sim, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!